Não havendo sido constatado a falta de coro para dar início aos trabalhos, a Presidência declara que não haverá sessão ordinária, de acordo com o artigo 140 do parágrafo 3º do Regimento Interno, convoca para as 14h30, sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia, projeto de lei número 193, de 2013, projeto de decreto legislativo número 9, 213, projeto de decreto legislativo 21, de 2013, projeto de lei 918, de 2011, projeto de lei 1066, de 2011, projeto de lei 1144, de 2011, projeto de lei número 1203, de 2011, projeto de lei 1352, de 2012, projeto de lei número 1370, de 2012, projeto de lei 1487, de 2012, projeto de lei 1534, de 2012, projeto de lei 1561, de 2012. Projeto de lei 1568, de 2012, projeto de lei 1576, de 2012, projeto de lei 22, de 2013, projeto de lei 34, de 2013, projeto de lei número 57, de 2013, projeto de lei 70, de 2013, Projeto de Lei nº 83, de 2013. Projeto de Lei nº 138, de 2013. Projeto de Lei nº 140, de 2013. Projeto de Lei nº 164, de 2013. Projeto de Decreto Legislativo nº 310, de 2012. Projeto de Decreto Legislativo nº 314, de 2012. Projeto de Decreto Legislativo nº 5, de 2013. E Projeto de Decreto Legislativo nº 12, de 2013. Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eduardo Moura, vereador Eduardo Moura, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Obrigado. Ata da 48ª sessão ordinária, em 18 de junho de 2017. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, Laura Carneiro, segundo suplente, doutor Eduardo Moura, tio Carlos e Jimmy Pereira, todos a convite. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Jorge Braz, César Maia, Reimão, Paulo Pinheiro, Júnior da Lucinha, professor Washington, doutor Eduardo Moura, Jorginho da SOS e Marcelo Queiroz, 9, assume a presidência o senhor vereador doutor Eduardo Moura e ocupa lugar de secretário, o senhor vereador Júnior da Lucinha, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 18 horas. Lido e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Redação final do projeto de lei 867-A de 2011, de autoria do vereador tio Carlos, que dispõe sobre a exigência do atestado de vacinações obrigatória no ato da matrícula em creche e escola da rede pública municipal, privada de ensino e da outras providências. Caso não sofre emenda de redação, será considerado aprovado, seguirá autógrafo. No termo do artigo 249, do parágrafo 1º do Regimento Interno. Projeto de lei nº 193-2003, de autoria do vereador doutor João Ricardo, que declara cidades-mães na cidade do Rio de Janeiro, é Kinoan Xiong, da ilha de Taimã. Em discussão matéria. Não há vendo quem queira discutir. Para discutir, o vereador, para encaminhar, encerrada a discussão, em votação, para encaminhar o vereador César Maia. Presidente, é muito rápido. É para elogiar. Porque eu, como presidente da Comissão Provisória de Relações Internacionais, acredito que todos esses hermanamentos ajudam demais a cidade. A gente troca informações, troca experiências, casos de sucesso. Então, elogiar a iniciativa do vereador doutor João Ricardo. Apenas isso. Para encaminhar, senhora presidente. Para encaminhar o nome do vereador doutor João Ricardo. É sempre uma grande honra ter o nome mencionado pelo ilustre, hoje vereador César Maia, com muito orgulho de ouvir a sua manifestação e dizer que o Rio de Janeiro tem características muito interessantes. Esse projeto, quando ele foi primeiramente proposto, os responsáveis pelas relações internacionais do atual governo, acharam que poderia haver algum constrangimento com a República da China, a China continental. Dessa maneira, consultaram o cônsul da China, da República Continental da China, para perguntar se não haveria nenhum constrangimento, já que entre as duas Chinas existe alguma animosidade que, ao longo dos anos, vem melhorando. A resposta que nos veio é que não haveria, desde que fosse respeitada a nomenclatura original de cada República, ou seja, que a República de Formosa, na realidade, seria a ilha de Taiwan. Nesse caso, a República Continental da China não teria nenhuma oposição a esse projeto. Isso nos deixou bastante contentes, porque se vê que no Rio de Janeiro, muitas vezes, a política internacional belicosa passa desapercebida. Muito obrigado. Muito obrigado ao novo vereador César Maia por corresponder ao nosso projeto. Não havendo mais quem queira encaminhar, em votação a matéria, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra aprovado. Projeto de decreto legislativo... Perdão. Desculpa. O novo vereador, com a palavra... Alô? Perdão. Obrigado. Com a palavra, o vereador Leonel Brisala Neto. Obrigado, presidente, senhoras e senhores vereadores. Bom, me traz a este microfone dois assuntos. Eu queria justificar a minha ausência ontem na votação da LDO. Eu estava num compromisso já assumido no Rio Grande do Sul, no lançamento da cartilha de escola de tempo integral, a verdadeira semente do amanhã, da deputada Juliana Brisola, que mostra como foi a transformação educacional no Rio Grande do Sul, da brisoleta, né, aquelas mais de 5 mil escolas construídas pelo governador, então, Leonel Brisola, e o projeto educacional do CIEPS. Essa cartilha mostra como se implementa o tempo, escola de tempo integral. Ela dá as diretrizes, é nesse sentido. Então, eu peço aqui aos meus pares, peço essa desculpa, tentei chegar a tempo, mas, infelizmente, meu voo atrasou pelas manifestações que vimos aí afora e muito bem realizadas. E é nesse sentido, senhores vereadores, que eu queria abrir aqui um diálogo franco e crítico, senhores vereadores. Não é possível, não é possível o que está acontecendo no estado do Rio de Janeiro. Os estudantes, senhores vereadores, e eu peço um minuto de atenção, porque a questão é séria, os estudantes da manifestação pela redução da tarifa foram presos e encarcerados em Bangu 1. E aí, vestiram os estudantes, vestiram os estudantes com uniforme de presidiário. Vivemos num estado fascista, implementado pelo governador Sérgio Cabral. É o cúmulo do absurdo o que estamos encontrando aqui na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Essa passeata dos estudantes demonstra aquilo que eu vinha falando, este microfone, desde o início do meu mandato. A senhora me permite que eu vou concluir meu raciocínio, sim. Desde o que eu falo do meu mandato, essa hegemonia, essa ditadura de um partido único, essa passeata é contra o PMDB também. Essa passeata é contra o governador, é contra o prefeito, porque não podemos aceitar, senhores vereadores, que nossos governantes tratem o povo como estão tratando dessa maneira. Quando é para o empresariado, aí é tapete vermelho. Agora, quando é para a população, é bala de borracha, cacetete e carcerar no presídio de segurança máxima, como se fossem criminosos do maior grau da criminalidade. Eu liguei hoje de manhã para o presidente da OAB e fiz essa denúncia. Comuniquei aqui o vereador Renato Cinco, da comissão dessa Casa de Direitos Humanos, que tem que se pronunciar. Não podemos aceitar o que está acontecendo nessa cidade e no Estado do Rio de Janeiro. Senhor governador, o senhor não reúne mais condições de governar esse Estado. O senhor não reúne mais condições de governar esse Estado. E é nesse sentido, também coloco o senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, porque o slogan deles é Estamos Juntos, Juntos contra o Povo, Juntos contra o Transporte Público de Qualidade. O teleférico do Alemão, e aí eu faço aqui um desafio ao vereador Eduardão, que vê essa tribuna defendê-los, custa cinco reais. As barcas é um absurdo. O metrô não dá vazão. Os trens, os ônibus, chegamos ao limite, senhores vereadores. E vocês podem ter uma certeza, esses mesmos jovens vão entrar aqui dentro e vão protestar, inclusive com maneira até mais com veemência, como vimos em alguns lugares. Mas esta Câmara não pode deixar de fazer esse debate. Tem uma CPI em curso aqui na Casa. Vossa Excelência já ultrapassou o tempo. Já vou concluir, senhora Presidente, porque a questão é séria. Claro que é séria. O plenário também é sério, senhor vereador. Vossa Excelência... A senhora vai caçar minha palavra, isso? Não, senhor. Não há questão de ordem a ser respondida. Vossa Excelência está falando de comunicação de liderança. A senhora vai caçar minha palavra. A senhora vai caçar minha palavra. Comunicação de liderança. Só peço a Vossa Excelência... Não fiz comunicação, eu pedi pela ordem. A senhora está equivocada. Não há questão de ordem a responder. Eu vou concluir o meu pensamento. Obrigada, Vossa Excelência. Eu sei que a senhora é uma defensora desse governo. Talvez seja por isso que não esteja essa voz a falar. Mais do que discursos, senhores vereadores, mais do que discursos, seja da presidenta que esse país acordou, ou seja do prefeito que chama para conversar. A primeira atitude dessa cidade é reduzir a tarifa de ônibus. Depois vamos conversar. Depois vamos conversar. Mais de 50 escolas... Mais de 50 escolas estão sendo fechadas na cidade do Rio de Janeiro. Uma escola no Caju foi transformada em UPP. O professor de química em Duque de Caxias, ao dia atrás, ao sair do seu carro com a sua esposa, foi baleado na cabeça com seu filho de nove meses. E ele foi a todos os hospitais daquela região, inclusive no Adão Pereira Hospital, e não tinha tomógrafo. Podia ser com qualquer um de vocês aqui dentro, com o filho de vocês aqui dentro. não é só a passagem. Existe uma crise política nesse país. Inclusive, dentro do meu próprio partido, na qual eu lhe digo, um jovem revolucionário como o Leonel Brizola, hoje, não se filharia ao PDT. Porque esse mesmo PDT endossa as fileiras desse governo fascista e que não é a primeira vez que ele realiza isso. Lembramos que trataram os professores na manifestação da Lerge com bala de borracha e spray de pimenta. trataram os bombeiros da mesma forma. Aqueles que protestaram contra o presidente Obama foram presos com a cabeça raspada para Bangu. Um, já está em Bangu, mas tem mais de 20 cadeias dentro daquele complexo e a escola ficou parada no tempo. Senhores vereadores, mais do que discurso, é preciso ação na prática. A rua está fervendo e o povo está dizendo vocês não nos representam. É grave a crise nesse país e principalmente na cidade do Rio de Janeiro. O tratamento dessa polícia militar que é oriunda da ditadura militar é inaceitável, vereadores. O que fizeram na quinta da Boa Vista, inclusive com crianças sendo baleadas por bala de borracha e os policiais rindo? Eu não sei que rabo preso tem o governador Cabral com esse comando da polícia militar na cidade do Rio de Janeiro. Mas não podemos aceitar um Estado ditatorial como esse que estamos vivendo. Só falta a tortura porque a ditadura está aí na rua. É uma ditadura velada, é uma ditadura calada. A entrevista do prefeito Eduardo Paes na Globo News declarou com todas as suas palavras eu sou um defensor da especulação imobiliária. Ele dizendo ali que a realidade do Rio de Janeiro agora era um prédio dos altos e apartamentos pequenininhos. Logo ele dando uma entrevista num gramado de mais de 100 metros quadrados. O dele não é pequeno, o do povo é. Então, senhores vereadores, mais do que fazer um discurso, eu acho que a gente tem que arrumar o caminho e baixar a passagem imediatamente e aí chamar o povo para conversar, dialogar porque esses governantes não representam mais o povo. Tratar o povo como o povo vem sendo tratado aqui no estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro, sinceramente, só um fascista faz esse mesmo tratamento. E vocês podem ter certeza, vocês podem ter certeza, isso vai se refletir nas próximas eleições. Eu gostaria de ver uma pesquisa medindo os índices de popularidade do governador e do prefeito depois desses acontecimentos. É a realidade e quem estiver com esse grupo político que domina a política do Rio de Janeiro há mais de 10 anos vai afundar vai afundar porque não é mais possível e eu vou concluir presidente agora e obrigado pelo esse passo, não é mais possível encarcerar estudante, colocar o estudante com o uniforme de preso e mandar para Bangu 1 e do outro lado você fecha escola, você privatiza e recebe os empresários inclusive internacionais com o tapete vermelho é o grito da indignação senhoras vereadores indignação é o que o povo está fazendo na rua vamos baixar essa casa tem condições de baixar essa casa tem condições de baixar o preço da passagem imediatamente essa casa tem condições de travar esse debate obrigado senhora presidente senhora presidente pela ordem eu passei no complexo só um minutinho eu queria apenas explicar algumas coisas a quem acho que nunca leu o regimento dessa casa pela ordem significa questão de ordem a ser respondida minimamente sobre a matéria se não por favor peçam comunicação de liderança por isso eu pedi transformei em comunicação de liderança quero dizer o seguinte o tempo de comunicação de liderança é de três minutos três minutos esse tempo foi muito além do possível nós temos uma opção não votamos ou votamos para votar temos que ter algum tipo de aceleração portanto sobre a matéria novo vereador Zanatta vossa excelência tem questionamento sobre a matéria vossa excelência quer fazer alguma questão de ordem vossa excelência não vai fazer sobre a matéria então não há questão de ordem a ser respondida a questão de ordem vossa excelência vai falar alguma coisa do regimento pedir verificação de coro então esta é uma matéria pela ordem vossa excelência tem vou proceder a verificação de coro solicito aos vereadores que tomem assento em suas bancadas primeira bancada um dois três quatro cinco seis seis senhores vereadores segunda bancada nenhum senhor vereador ah não perdão tá bom terceira bancada dois senhores vereadores quarta bancada um senhor vereador mesa um dois três senhores vereadores presentes doze senhores vereadores não acordam da continuidade aos trabalhos dou por encerrada presente sessão senhores senhores Legenda Adriana Zanotto